Muito bem, e se na nossa função modular tiver um cara somando ou subtraindo do lado de fora do módulo? Como que a gente vai proceder a respeito disso? Bom, na verdade é o seguinte, o que a gente vai fazer? Por exemplo, propositalmente eu coloquei a mesma expressão no interior de todos os módulos. Por quê? O processo é o seguinte, você vai fazer de dentro para fora. Primeiro você vai construir o gráfico disso que está aqui dentro, depois o gráfico do módulo, e depois trabalhar com esse mais um ou menos um do lado de fora. Então, propositalmente eu coloquei essa função A, que é módulo de 2x menos 4. Então vamos lá, a primeira coisa que você faria seria o gráfico desse cara aqui. Muito bem, já vamos igualar a zero, para encontrar a raiz. Então 2x é 4, x vai ser 2. Muito bem, ao fazer este gráfico, função de primeiro grau, básica, nós vamos cortar no x igual a 2 e no y igual a menos 4. Então, x igual a 2, y igual a menos 4, vai ser algo assim, né? Só que este aqui é o gráfico desta função. E eu quero construir o gráfico desta função modular. Logo, este cara que está aqui, ele vai refletir aqui em cima, não é? Então já vou ganhar tempo, vou fazer ele aqui, ampliar este aqui um pouquinho, e esta parte que está aqui embaixo, a gente vai apagar. Então está pronto o gráfico desta função modular. Olha lá, o coeficiente do nR é 4 e raiz 2. Aí, se você precisasse então construir o gráfico deste cara, primeiramente você ia fazer este processo aqui. Depois que você fizesse este processo, o que você vai fazer agora? Você vai somar mais 1 nos y desta função. Ou seja, se você vai somar 1 nos y desta função, onde dava 3, agora vai dar 4. Onde dava 6, agora vai dar 7. Onde dava 0, agora vai dar 1. Em outras palavras, você vai pegar todo este gráfico e subir uma unidade. Se você vai pegar todo este gráfico e subir uma unidade, então vai acontecer o quê? Ele cortava no 4 em y, ele vai passar a cortar no 5. Aqui, este vértice está na altura 0, então vai passar a ficar na altura 1. Então, o seu gráfico vai fazer isto aqui. Não é? Aqui, este cara agora está na altura 1, e este aqui está na altura 5. Este vai ser o seu novo coeficiente linear. E o x deste cara aqui? Continua sendo no 2. Por quê? Porque o seu gráfico subiu uma unidade. Ele não foi nem para a direita e nem para a esquerda. Então, este cara continua no mesmo rumo, em x. Porém, o que muda é que aqui agora você vai ter o vértice 2, 1. E aqui você tinha o vértice 2, 0. Certo? Então, a imagem desta função é y maior ou igual a 1. Tá? Muito bem. Então, para você construir este gráfico, primeiro você faria este, depois desceria 1 unidade. ou seja, o que está no 4 vai passar a estar na altura 3. A altura dele aqui, do nosso vértice, era 0. Vai passar a ser menos 1. Logo, o seu gráfico, ele passará a ter este formato aqui. Detalhe, viu gente? Parece ser redundante, mas sempre coloque x e y. Porque dependendo do seu gráfico, talvez as coordenadas sejam diferentes, tipo espaço por tempo, na física. Então, coloque sempre, no caso, quais são as coordenadas que você está trabalhando. Ó, então, o que está ali no 4, ele vai passar por menos 3. Né? E aquilo que está ali na altura 0, agora ele vai passar a estar na altura menos 1. Aqui, ó. Aqui agora é 3. Né? Então, subtraindo 1, realmente, literalmente. E aqui continua sendo 2, porque o seu gráfico não foi nem para a direita e nem para a esquerda. Bom, quando você desce este gráfico, o que acontece? Ele vai passar a ter duas raízes. E para você determinar a raiz de função, pega a sua função e iguala a 0. Então, você vai pegar esta função, que é módulo de 2x menos 4 menos 1, igualar a 0. E vai resolver. Portanto, módulo de 2x menos 4 dá 1. 3, que é uma equação modular. Logo, o que está aqui dentro pode ser 1 ou menos 1. Não é assim? Então, quer dizer que isto aqui pode ser 1. E este mesmo, isto aqui, pode ser menos 1. Olha lá. Então, 2x vai dar 5. Olha lá. Sua primeira raiz, 5 sobre 2. 2,5. Sua segunda raiz, 2x vai dar 3. Logo, o x vai dar 3 sobre 2. 1,5. Então, esta raiz aqui, 5 sobre 2. Esta raiz do lado de cá, 3 sobre 2. E agora o seu gravo está pronto. Certo? No caso, a imagem dele, y maior ou igual a menos 1. Ponto de mínimo. Este cara aqui, é o x igual a 2, y igual a menos 1. Valor mínimo, menos 1. Ok? Coincidentemente, este cara que está aqui, vai ser o seu limitante em y. Ou em cima ou embaixo. Por quê? Ué, gente. O resultado mínimo de um módulo, é 0. Menos 1, menos 1. Então, o valor mínimo que esta função assume, é menos 1. Ó. O valor mínimo de um módulo, é 0. Mais 1, 1. Então, o valor mínimo que esta função assume, é 1. O valor mínimo deste cara, é 0. Então, o valor mínimo desta função, é 0. Ok? Vamos lá. Mais 2. É... Bom, então, primeiramente, o que a gente faz, né? Faz o gráfico desta função aqui, ó. 3x, menos 8. Vamos igualar a 0 já, para encontrar a raiz, né? Então, 3x vai dar 8, x vai dar 8 terços. Portanto, o gráfico desta função será, ó, é uma função crescente, cortando na altura, menos 8. Então, ela tem que passar aqui embaixo, e tem que crescer. Então, ela vai fazer algo assim, né? Menos 8, e aqui a sua raiz, que dá 8 terços. Porém, agora, eu quero o gráfico desta função, modular. Como eu quero o gráfico desta função modular, tudo que está aqui embaixo, vai se refletir lá em cima. Então, ele vai passar a cortar na altura 8. Muito bem. Aí, depois, ela vai sofrer uma nova alteração. Por quê? Porque, na verdade, agora, ela está sendo multiplicada por menos 1. Então, é como se eu estivesse fazendo o gráfico desta função aqui. Ah, então, este V que está aqui, ele vai se inverter, ele vai se inverter, literalmente, aqui para baixo. Então, ele vai passar a fazer isso, e isso. Ó. Né? Vou tirar isso aqui e escrever de novo, né? Então, isso aqui já não existe mais, e isso aqui também não existe mais. Muito bem. Vou te ler o gráfico. Então, ele volta a cortar na altura menos 8. Ó. Porque ele inverteu. E, nossa, menos 8 horroroso. Então, ele volta a passar na altura menos 8, e ele continua no rumo do 8 terços, que é aquilo que a gente já conversou, né? Seu gráfico não foi nem para a direita e nem para a esquerda. Por fim, o que a gente tem aqui, ó? Menos 1. Então, ele vai descer 1 unidade. Então, ele está aqui, ó. Ele vai passar a fazer isso. Então, ele vai passar a cortar na altura menos 9. Então, vamos fazer o seguinte. A partir deste daqui, ó. Implica neste gráfico aqui, ó. Então, o seu gráfico. Agora, ele vai cortar na altura menos 9. E este vértice, que antes estava aqui no y igual a 0, ele passará a estar no y valendo menos 1. Ó. Ele continua, obviamente, no mesmo rumo do 8 terços. E está aí o seu gráfico da função P de x. Muito bem. Agora, vamos lá. Função Q de x. Primeira coisa, então, ó. Detalhe. Quando você tem um número multiplicando, a sugestão que eu dou é passar ele, literalmente, multiplicando aqui para dentro. Então, na verdade, a nossa função Q de x, ela vai ser menos 3x mais 6 mais 3. Lembrando que números negativos não podem ser distribuídos no interior de um módulo, né? Somente os positivos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o gráfico desta função aqui. Que igualando a 0 vai gerar para a gente a raiz menos 2. Muito bem. Portanto, o gráfico desta função será esse cara aqui, ó. Isso aqui é uma função crescente cortando na altura 6. Então, vai fazer algo assim, né? Aqui é 6 e aqui a raiz é menos 2. Porém, agora, eu quero fazer o gráfico desta função aqui. Logo, essa parte que está aqui embaixo ela vai refletir em cima e vai se tornar este gráfico ali. Muito bem. Feito isso, o que a gente percebe agora? Tem um menos do lado de fora. Então, agora, eu vou construir o gráfico desta função aqui, ó. Portanto, tudo que está aqui vai se inverter, né? E vai cortar aqui embaixo. A gente vai escrever os 2 aqui para ficar uma coisa organizada, né? Olha lá, ó. Então, aqui vai continuar no rumo do menos 2. Este aqui não vai existir mais, porque agora ele vai cortar na altura menos 6, né? E aqui, agora, é x continua sendo o menos 2. Porque ele não foi nem para a direita e nem para a esquerda. Bom, porém, este gráfico é desta função. Só que agora, a minha função original, a gente tem que subir isso aqui 3 unidades. Então, se a gente vai subir 3 unidades, nós vamos fazer isso aqui, ó. Então, ele vai passar a cortar na altura menos 3. E este vértice que está na altura Y igual a 0, ele vai para o Y igual a 3. Então, o seu gráfico ele ficará desta maneira aqui, ó. X e Y. Então, a gente vai ter um Vzinho aqui, desta forma. E este cara é menos 3. Este cara aqui, ó, a gente viu que ele vai estar na altura 3, porque 3 mais 0 é 3. e o vértice continua no RUM de X igual a menos 2. Quando este cara sobe 3 unidades, ele gera para a gente duas raízes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar a função a 0, né? A gente vai igualar esta função a 0 para encontrar estas duas raízes. Você sempre tem que pegar a sua função original. No caso, esta aqui também é a sua função original, né? É a última antes de começar a fazer isto aqui, ó. Então, vamos pegar o menos 3X mais 6 mais 3 e igualar a 0. Então, tem que menos este cara vai dar menos 3. Multiplico por menos 1 de ambos os lados, este cara dá 3. Logo, o que está aqui dentro é 3 ou menos 3. Então, tem que este aqui é 3, mas eu também tenho a possibilidade dele ser menos 3. passo este 6 para lá, ó. X dá menos 3 menos 1. Primeira raiz. 3X vai dar menos 9 e x vai ser menos 3, que é a outra raiz. Então, obviamente, antes do menos 2 vai ser a menos 3 e a direita do menos 2 vai ser a menos 1. Certo? Ó, então a imagem desta função, ela vai do 3 para baixo, porque o 3 é o valor máximo dela. O seu vértice é este cara aqui, que é o x valendo menos 2 e o y valendo 3. Suas raízes são menos 3 e menos 1, seu coeficiente de DNA menos 3. Ok? Está isso aí. Tchau. 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 Tchau.